Oi, eu sou a Dalva. É a primeira vez que eu venho em uma terapia de grupo. É? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aliás, eu tenho um motivo sim. É que eu tô encalhada. Oi? Você não me ouviu? Você quer que eu fale mais alto? Ah, tá. É que eu tô encalhada! Eu tô encalhada! Ouviu agora? E você? Por que que tá me olhando assim? Nunca me viu, não? Feia! Gente, na verdade, eu só namorei uma vez. Foi seis anos. O nome dele é Alfredo. Que descanso em paz, Alfredo! Ele tinha uma mania de me deixar estressada. Ele era artista, né? Aí ele gostava de usar calça de capoeira e chinelo. Uma vez fomos no restaurante. Lá estava Alfredo. Com calça de capoeira e chinelo. Fomos no cinema. Lá estava Alfredo. Calça de capoeira e chinelo. Fomos no casamento da minha prima. Ah, ele estava lindo! Com aquela camiseta vermelha, com calça de capoeira e chinelo. Aí eu não aguentei. Eu explodi ele mesmo. Falei, sai daqui, Alfredo! Não quero terminar com você agora! Ih! Eu acho que eu me exaltei, né? Mas foi bom ter acontecido isso, gente. Porque depois eu... Eu resolvi me namorar. Me olhei no espelho. Eu me achei muito gato. Muito gato! Me levei pra sair. Fui no restaurante. Paguei a minha conta. Comprei um vinho carrérrimo. Naquele dia... Eu descobri que eu tinha sido a minha melhor transa. No outro dia eu liguei pra mim mesmo. Oito vezes! Oito! Deixei três mensagens na minha caixa postal. Me mandei flores. Comprei chocolates. Não dos caros. Não dos baratos. Dos caros. Eu falei errado, né? Vocês entenderam, né? Então. É pra vocês verem, gente. Eu não preciso de terapia. Nem um pouquinho. Sou uma pessoa totalmente normal. Mas assim... Obrigada por vocês terem me ouvido. Eu tô muito atrasada agora. Porque eu marquei um encontro comigo mesmo. E eu não posso me deixar me esperando, sabe? Porque senão eu fico irritadíssima. Então assim... Obrigada mesmo. Boa sorte pra vocês. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.